E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo com Heroes Evolved. E dessa vez aqui na nova atualização, tô trazendo o novo herói, Nazar, aqui pra vocês, galera. É... o novo Shemp que saiu aí pra... na nova atualização. E bora lá, vamos estrear ele aqui, beleza? É... eu não vou trazer mostrando uma build pra vocês, porque ainda vou... É... a primeira vez que tô jogando com ele aqui, então eu não sei qual é uma build boa pra ele. Eu vou testar umas builds aqui e depois eu trago outro vídeo, é... Qual é uma das builds dele, beleza? A primeira skill que eu vou pegar essa daqui, eu já vi mais ou menos o que as skills fazem. Então... Tá de boas. Aqui. Tô nem... vou pra cima mesmo, maluco. Recuperar um pouquinho de HP aqui. Joga, acertou os minions, véi. Boa! Nossa, ela chegou bem na hora, véi. Que que foi isso? Deixa eu botar pra base de HP aqui. É... ele é um tank, né? Um tank, eu acho que mais um off-tank do que um tank-tank, entendeu? Mas... Sei lá, cara. Vamos ver aqui se dá pra fazer com ele. Dá pra fazer bastante coisa com ele. Creio eu. É... vamos ver. Eu curti bastante ali, eu fiz um... Joguei com ele pra ver as habilidades ali antes. Ele fez um treinamento, sabe? Na verdade, tá ligado? Vai deitar de novo, filho. Deitou. E ele parece que tá bem apelãozinho, tá ligado? Opa. Deixa a torre me focar. Eu tô usando o Glyph Jaya aqui de tank. Tanto pra tank como pra off-tank. Minha build de Glyph Jaya é tank e off-tank. Vamos sair da torre agora. Por que que os caras tão apanhando, cara? Não dá pra entender. Meu Deus do céu. O cara morreu, velho. Que que é isso, tia? Ela tá achando que ela vai me matar aqui na torre, de certo? O cara conseguiu morrer ali. Mas tranquilo. Eu vou deixar aqui e vou usar a arpa, cara. Não dá pra ver. Meu Deus, o time é... Quase fui pro brejo. E pegou ainda, safadinha. Beleza. Seis fãs de vida, mano. Vamos ver aqui. Vamos pair isso aqui agora pra dois. Beleza. O que que é isso? Eu não vou voltar lá agora, cara. Agora deixa eles lá. Se rala. Protege aí agora. Deixou o cara sozinho lá antes. Deixou o cara. Nossa, me ferrei. O time não olha mapa. O herói tá bom, cara. Tá bem bom. Vamos ver aqui pra mídia de novo. Pelo amor de Deus, cara. O timezinho, o que que é isso, cara? Ataca ela de uma vez. O que que é isso? O time tá dormindo. Só pode. Tá com medo de atacar? O que que o outro tá fazendo na torre lá sozinho, velho? Olha isso, cara. Vamos pegar aqui. Buffzinho pra gente. Beleza. Ali o cara já era. O que que é isso? O time está com medo de atacar. Boa! Foi por pouco essa, hein? Meu Deus! Um inimigo foi atacado. De volta! Um inimigo foi atacado. Um inimigo foi atacado. Um inimigo foi atacado. Pode ser... A gente também tem que ver qual habilidade a gente pode upar primeiro pra ele que fique melhor, tá ligado? Vamos pegar aqui o buffzinho. Eu tenho que mudar um pouco essa build aqui. Fazendo uma build diferente. Vamos pegar o dragão. Beleza. O dragão foi carregado. Um inimigo foi atacado. Um inimigo foi atacado. Beleza. Menos um. A Edge lá sendo atacada A nossa Edge Nossa base Meu Deus do céu, velho Ainda bem aqui na classificatória, cara É por isso que eu acho que eu peguei um timezinho assim Mas enfim, cara O herói tá bem bom, cara A mecânica de play com ele, de gameplay É muito fácil jogar com ele É bem de boa, bem tranquilo Eu acho que vale a pena a gente comprar aí Como eu disse, tem que mudar muito essa build dele Eu tô usando uma build padrão Que o jogo selecionou pra ele Tem que colocar algumas coisas diferentes Talvez Eu também usar ali uma buildzinha De glifos de assassino Fique melhor também Mas enfim, a gente ficou 5 barra 2 A gente ficou igual ali A Fedra ali A gente teve que atacar bastante Porque na verdade a gente não tinha DC no time Pode ver a nossa magra ali A gladiadora ali 23 Não matou nenhum O Aeros não matou 2 E o O outro ali Que eu esqueci o nome dele ali O O Dong Drogo ali Matou só 3 Então a gente viu por aí, né Eles levaram a top inteira sozinha Mas enfim, cara Era só pra mostrar esse herói O herói tá bem bacana Tá bem bonito Tá bem da hora jogar com ele É bem fácil Fácil mesmo, cara É bem divertido também Tem uma mecânica bem de boa E vou até fazer uma buildzinha pra ele aqui Vou ver uma buildzinha que fique bem boa pra ele E eu trago pra vocês no próximo vídeo É uma build pra ele, beleza? E trago um buildzinho mostrando uma gamezinha Um gameplay com ele já Porque também essa foi a primeira vez que eu joguei com ele, né galera? Então eu não tenho Não tenho muita noção ainda das habilidades Qual a habilidade de upar primeiro Como fazer alguns combos e tal Mas fica bem bacana Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostrando um novo herói, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Conhecendo o canal pela primeira vez aí Dá uma checada nos outros vídeos aí Que tem bastante vídeo bacana Que eu tenho certeza que você vai gostar Deixa nos comentários Deixa o seu conteúdo Seu feedback O que vocês acharam aí desse novo herói O que vocês acharam? Se ele vai ser o pilão Se ele não vai ser Se ele vai ser a nova fre... Dessa nova atualização ou não E é isso, galera Só pega o like Pra dar aquela força Que ajuda muito o canal E é isso Obrigadão Tamo junto é nóis E falou